Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo de tutorial, neste vídeo eu apresento para você mais este belo e este template editável em After Effects a partir da versão CS5, não tem necessidade de plugin, é um template individual, você recebe o download no máximo em até 24 horas após o pagamento. Você vai receber o link no e-mail cadastrado aqui no site, aqui no perfil do anúncio você vai encontrar este vídeo de demonstração incluindo a demo com áudio, já já também vou mostrar para você a demo sem áudio para você que é um preview, o link está na descrição deste vídeo, adquirir também o super pacotão PEC 1 em 2 com 60 templates em altíssima resolução para slideshow, edição no After Effects, no caso aqui são 60 templates com tema sugestivo de casamento, aniversário e aqui as imagens que representam os templates, tá certo? Lembrando que é o flash de gráfica, a promoção e além você recebe o brinde o After Effects em 2015, a ativação fica por sua conta, só que já envio também um ativador para você. Eu digo promoção porque esse valor não vai dar para manter muito tempo, adquirir também esse pacotão com 200 templates em PSD totalmente editável no Photoshop para criação, arte de posters, tá certo? Olha só, inclusive no canal tem algum vídeo mostrando exatamente como editar esse template aqui no Photoshop, é um belo template em altíssima resolução, você recebe o link no seu e-mail, no seu e-mail em até 24 horas após a confirmação do pagamento, se você trabalha sublimação, estampar camisetas, canecas, é uma boa isso aqui também. São 200 templates, como eu disse, envio para o download, sem template está ocupado no Mediafire, sem template está ocupado no Mega, adquirido também, super pacotão aqui, PEC 1 em 2, 60 templates, editar para o flash show de Natal e Ano Novo, tá certo? É o mesmo esquema, você recebe o DVD na sua casa, tratamento com o flash grátis, certo? Com preço promocional no momento também, e você recebe o Outerfax CC 2015. Seguindo a linha, você trabalha com edição de vídeo ou quer trabalhar, indico para você a super coleção da máscara de Match Magic Série 2, são máscaras de transições em fundo alfa, a extensão Move serve para o Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut e outros editores aí também. Aqui no perfil, você vai encontrar um preview, tá certo? Dos efeitos de transições, olha só, serve para fazer transições e também serve para fazer introduções também, transições, tá certo? Olha só, mostrando lá um pouco, certo? Você vai receber essas máscaras aqui, ó, como eu mostro aqui no vídeo, essas máscaras aqui em preto e branco, tá certo? E aqui embaixo você vai encontrar a relação desses 10 volumes que inclui aqui com o flash grátis na promoção para todo o Brasil. E também temos essa super coleção, Drop & Drap, Série 2 e 3, são dois volumes com aproximadamente 20 DVDs, se não me engano. Aqui no perfil do anúncio você vai encontrar esse vídeo mostrando o demo de algum desses, são efeitos de vídeo, tá vendo? Olha só os efeitos, muito bom para você fazer introduções, enfim, a edição dos seus vídeos que eu mostro aqui, serve para transições também, certo? Beleza mesmo, é um super facoltão, contendo os dois volumes, dois e três, valeu? Vou deixar um link também, onde está escrito todos os templates, você vai ver todos esses templates aqui, Light Show para Casamento Pack 1, temos legendas animadas, temos arquivo em PSD para diagramação de fotografia, temos transições para o Adobe Premiere, temos template, ou melhor, template Artics para impressão de capas, de encaixe para capas de DVD, menu de DVD animado, template para casamento, Light Show, logos animada, cenário virtual, cenário virtual em vivo por download, mega pacotão de vinheta e introduções em After Effects 11 volumes, Simplex City e outros produtos aqui em vivo por download, tá vendo? Tem prombos aqui, olha só o presets, áudios, mega pacotão de áudio aqui, Simplex City para o Sony Vegas e outros produtos que além de vários, motion, bastante motion título e também bastante templates aqui, olha só. A maioria desses templates aqui, tem um vídeo aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar o link da descrição desse vídeo aí, onde está escrito todos os templates, dê uma olhada aí, rola abaixo, olha só, tem aqui ó, drop drag aqui ó, volume 3, tem dois separados, dê uma olhada aí, vale a pena, garante de recebimento do seu template ou seu produto, então seu dinheiro de volta, certo? Rola até embaixo e passa o próximo aqui ó, olha só, a quantidade de templates a partir de R$ 7,99 você recebe esses templates aqui, beleza? Se inscreva aqui no canal, foto em branco, tutoriais, muito obrigado a você que faz parte do 4.324 inscritos no canal, muito obrigado a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e se possível dê um like aí, compartilhe, favorite, incorpore no seu site e também compartilhe nas redes sociais, valeu? Muito obrigado mesmo, eu já estou upando uns outros arquivos aqui ó, já já estou mostrando uns vídeos aqui também, tá certo? Veja que aqui eu já estou upando. Vamos aqui, soltar um preview para você ver, olha só, belíssimo template e muito simples edição, você pode, claro, colocar vídeos aqui, mas como você está mostrando, vendo a demo, aqui é fotos, como eu sempre faço, vamos apenas adicionar nossas fotografias aqui e, claro, colocar o nosso texto, tá certo? Então, vamos aí, se inscreva no canal, agora mesmo estou voltando com um novo vídeo e, claro, um novo template, tem vários templates para você aí, tá certo? Então, se inscreva no canal e também visitar o site fotoembranco.com.br. Vamos lá então, claro, eu coloquei minhas fotos aqui e, como eu sempre digo, você tem as duas opções, ou você pode vir para a timeline, editar, tá vendo, segmento 1, né? Editar a timeline, aqui ó, ah, tem a música assim, tá vendo, tem o trilha sonora assim, para você, bem aqui embaixo, ó, eu não tinha visto não, mas estamos aqui, ó. Olha só, ao abrir, eu não fiz nada aqui, ó, aqui, tá vendo, control panel aqui, ó, é aonde você vai estar alterando a cor, seleciona o control aqui, ó, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, é, seleciona o control, ó, vamos aqui, aparecer esse item aqui, effect, só para mim, inventar aqui, isso. Tá vendo, eu posso apagar, é porque o meu não está aparecendo esse effect control aqui, ó, quando eu, ao clicar aqui, ó, deve aparecer isso aqui, ó, ao clicar aqui, aqui você altera as cores, tá vendo? Olha só, você altera a cor que você quer aqui, ó, por exemplo, vermelho, vamos colocar, por exemplo, um verde, só para você ver, ó, olha só. Então, é isso aí, você pode estar fazendo a sua alteração de cara aqui. Eu vou fechar, por enquanto, o painel de controle, vamos lá. Segmento 1, 2, até o, o 9, e tem as outras overlays aqui e tal, não. Você pode editar por aqui, segmento 1, clica duas vezes, aqui pode ser um pouquinho mais complicado, por exemplo, aqui, vamos procurar texto, olha só. Não sei onde está o texto, que é este, né, não, esse embaixo aqui, então, texto 01, então, imagina, tem um texto outro, texto 02, né, ou não? Não, não, só tem aumento, aumento do texto. Olha só, clica duas vezes e coloca o seu texto, por exemplo, coloca aqui apenas foto em branco, tá certo? E eu vou aumentar o texto aqui, que o meu, o meu, o meu, o meu não ficou muito pequeno e tal, aqui está, certo? Place hold, então, é imagem, né, vamos procurar aqui, ó, imagem, clica duas vezes e, claro, vou pegar uma imagem, preferência na horizontal, deitado, né? E vou, deixa eu ver se tem um romântico, que o carro é mais interessante, né? Vamos colocar isso aqui, pronto, S, vou abrir a escala, tá certo? Opa, beleza, vou voltar com a perspectiva aqui, ó, observe, está vendo aqui, ó, a máscara, aqui, ó, vou abrir aqui na imagem, clicando aqui, ó, máscara, está vendo? Clica aqui na máscara aqui, por exemplo, olha só, eu posso movimentar a máscara aqui, ó, olha só, está vendo aqui? A máscara pode aparecer, olha só, está vendo? Então, para isso, não precisa se alterar, no caso, né, você coloca uma fotografia aqui, que os noivos estão aqui do lado, então, é melhor você arrastar para cá No caso aqui, não se vai, né, você sabe, porque a foto já está no meio, está certinho, beleza? Então, não altera, não mexa, certo? Pronto Lembrando, que isso aqui eu estou para timeline, está certo? Então, eu vou mexer no segmento 02, ao mesmo tempo, clico duas vezes, vou procurar o meu texto, que é esse daqui, né, lá em cima E vou colocar, por exemplo, Helio Reis, por exemplo, opa Deixa eu mover um pouquinho para cá, para cá, isso, ficou melhor É porque estava ali, estava a transição ali, não ficava bacana, não Como aqui está menor, eu vou aumentar, claro, meu nome aqui, somente para dar um destaque aqui maior Pronto, Helio Reis E vou procurar aqui, ó, 02, clica, né Se você acha difícil, eu vou mostrar o outro modo também Ó, por exemplo, vou tragar com a caixa aqui, ó, veja Já tem muita gente, né Vamos ver se a máscara deu certo Está vendo a tamanho da máscara? Aí eu vou abrir aqui, ó, abrir aqui, selecionar a máscara Vou clicar duas vezes aqui na máscara, por exemplo E vou trazer aqui, ó, está vendo, tem mais pessoas, né Vou aumentar Isso é opcional, isso aqui eu estou inventando agora, tá certo? Pronto Fez isso aí, posso fechar Tá, beleza Você vê que eu alterei o segmento 1 e 2, né 1 e 2 Pronto Digamos que você quer editar por aqui, ó Você pode editar por aqui, ó Colo o controle, é aquele que eu mostrei agora Você clica duas vezes, seleciona Vem aqui no painel, muda a cor que você quiser, certo? Ah, digamos que eu quero mudar esse amarelo aqui Para esse pink aqui, por exemplo Ok, está vendo? Aí eu estou inventando Esse aqui eu vou mudar para Branco Por exemplo Este outro aqui Deixa eu ver Pronto Digamos que eu não queira alterar nada Vou voltar onde é que estava Opa, desculpa Eu voltei demais, né Enfim, cadê? Isso Beleza Vamos voltando aqui É a 0,1 Aqui eu tenho a main composition Que é aqui onde eu estou Ceremonia, né Tá certo? Os segmentos aqui Que é o tipo de segmento São nove segmentos Clica duas vezes e tal Ou então Você vê que é inplace roll de imagem Porque você vai direto para a imagem, tá vendo? Aqui eu coloquei dois Não coloquei a três Então eu vou colocar a três Aqui duas vezes, ó Já vai direto na imagem O ruim aqui É que você não aparece as fotos aqui No caso você tem que procurar os textos Olha, mano O melhor, desculpa Você tem que procurar os textos Pronto Feito isso Tá certinho Colocou todas as fotos aqui Eu utilizando aqui a imagem Vamos procurar o nosso texto Para editar o texto Muito simples É bem aqui, ó No 0,4, tá certo? 0,1 Ao 9 Então Eu fiz o texto 1 E o 2 Então eu não fiz o texto 3 Clica duas vezes no texto 3 Olha só E vou colocar novamente Por exemplo Foto em branco Tutoriais Beleza? Se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Certo? E também visita o site Foto em branco .com.br Tutoriais Tá certo? Deixa um pouquinho maior aqui Vê que interlaçou Então eu vou só aqui Abrir aqui, ó Pronto Ficou melhor, né? Então é isso aí Certo? É... Aí você editou tudo Tá certo? Você editou todas as fotos Então Então Vou fazer um resumo Para finalizar aqui É o seguinte Você pode editar na timeline Do 0,1 Ao 9 Ou então Você pode vir diretamente Aqui, ó Na imagem No 0,3, né? E de todas as imagens Do 0,3 E todos os 0,3 E aqui você pode adicionar Sua música E deixar a música Já tá aqui Bom Terminou tudo, beleza? Vamos renderizar Você vem aqui no 0,1 Abre Selecione aqui E o always ceremony Tá certo? E você vai ler Composition Edit um render key Selecione aqui O tipo de formato de vídeo Moving Que é o ideal Ok Clicando aqui Você vai selecionar O local onde vai renderizar O seu vídeo No meio não Você quer Vai clicar em salvar Vai clicar em renderizar E claro Ficar semelhante Aquilo lá Lembrando Antes de você sair do vídeo É que já já mesmo Estou voltando Com novos templates Eu tenho bastante templates Como eu disse Tem até upando aqui Alguns templates Ele está upando no Mega No servidor Mega E tem template Para futebol Abertura de beisebol De futebol também E também Outros templates Cerimônia Casamento Enfim Tem vários templates Introduções Em After Effects E também tem até um Para o ProShow Produção Semelhante A esse daqui Então pessoal Se inscreva no canal Que você recebe Todas as atualizações Dos nossos vídeos E temos vídeos Nos canal Tem mais de 400 vídeos Vídeo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Compartilhe Favorito Divulgue E valeu mesmo De verdade Coração Por ter A paciente Está vendo esse vídeo Valeu pessoal Um abraço Até mais Fui